Olá, você vai ver no jornal de hoje, Cade aprova compra do grupo Cruzeiro do Sul pela Intermédica. Com quase metade dos registros, airbags lideram entre os pedidos de recalls do setor automotivo. Os veículos da Toyota e da Fiat foram os que tiveram o maior número de recalls por falhas no airbag. O chamamento público é feito obrigatoriamente pelas empresas toda vez que um produto ou serviço coloque em risco a saúde e a segurança do consumidor. Grito do Jag, bateria de ouro 18 quilates. Confira mais destaques do carnaval de rua em Osasco. E os filmes que estão chegando ao Circuito Nacional. É agora no Câmara Notícias. Quase dois milhões de veículos foram alvo de recalls no ano passado. O chamado é feito quando o fabricante detecta algum problema de segurança e convoca donos de veículos para fazer o conserto. Em 2017, quase metade dos recalls foi por causa do airbag. Cuidar da manutenção do carro é essencial para a segurança de motoristas e passageiros. Joab é taxista e sabe bem disso. Segurança pneu, freio, cinto de segurança, o essencial para o carro. Um outro item de segurança que faz toda a diferença em caso de acidente é o airbag. Mas tem um alerta. O equipamento foi responsável por quase a metade de todos os pedidos recalls feitos no ano passado. Foram 800 mil recalls por problemas do airbag. Desde 2014, eles são obrigatórios nos veículos novos. Em caso de impacto forte, as bolsas de ar são acionadas em fração de segundos. Os estilhaços são o principal problema nos airbags com defeito. É que tem soltado estilhaços de metal. Esse estilhaço voa na direção da pessoa, acaba furando a bolsa do airbag e se alojando no rosto da pessoa, perfurando o olho, quebrando o nariz. Os veículos da Toyota e da Fiat foram os que tiveram o maior número de recalls por falhas no airbag. O chamamento público é feito obrigatoriamente pelas empresas, toda vez que um produto ou serviço coloca em risco a saúde e a segurança do consumidor. O consumidor deve estar atento ao chamamento das empresas, bem como a publicidade que as próprias empresas colocam na mídia, para saber se seu veículo está contemplado com aquele recall e procurar levar a concessionária onde será feito o recall. Dez dias. Esse é o tempo mínimo para a imunização contra a febre amarela depois da vacina. Então, se você vai viajar, vale ficar de olho no calendário. Dez dias, tá? Na febre amarela, viu? Aí, antes disso, já protege com repelente. Vamos pegar a picadinha do outro. O alerta da enfermeira Simone sobre a ação da vacina contra a febre amarela vem junto da picada, que protege e imuniza. A informação é importante porque muitos ainda desconhecem o tempo de ação da vacina, de dez dias. Rodrigo vai para a Juiz de Fora, mas garantiu a dose antes de pegar a estrada. Lá tá com foco, aí é melhor prevenir, né? Faltam dez dias para o início do carnaval. Muitas áreas turísticas de grande visitação neste período têm matas e cachoeiras, com maior presença do mosquito, que transmite a febre amarela silvestre. Eles picam macacos contaminados com a doença e depois pessoas que acabam adoecendo. Antônio vai passar o carnaval em BH, mas gosta de acampar e procurou um posto de saúde. Eu tomei justamente pela questão da proteção, né? Pela questão que a gente tá vivendo, porque eu gosto de acampar, gosto de viver em zonas que acabam tendo contato com esse tipo de doença. Então eu acho que é bom a gente prevenir, né? Do que passar algum problema. Não há registro de febre amarela urbana, transmitida pelo Aedes aegypti. Tomar a vacina é a maneira mais segura e eficaz de se proteger. Também é importante procurar um médico já nos primeiros sintomas da doença, como dores no corpo e febre alta. Sem o tratamento devido e também no tempo certo, a febre amarela tem altos índices de mortalidade. No ano passado, 30% das pessoas infectadas acabaram morrendo. Neste ano, já há o registro de 47 casos e 25 pessoas morreram. E aqui em Osasco, um menino de 3 anos, morador de Carapicuíba, morreu sete dias depois de se imunizar contra a febre amarela. O garoto, que foi atendido no Hospital Renascença, apresentou reações adversas à vacina. O hospital ainda aguarda a análise do Instituto Médico Legal para confirmar a causa da morte. Segundo a Fiocruz, os casos de morte após a aplicação da vacina são raros. Ocorrem em uma a cada 400 mil doses aplicadas. E o surto da doença tem provocado correria aos postos de vacinação pelo país e feito o preço dos repelentes disparar. Mesmo assim, em muitas lojas, eles estão esgotados. Existem repelentes de vários tipos, que ajudam a impedir a dengue, a febre chikungunya e o zika vírus e agora a febre amarela. Do ano passado para cá, só no estado de São Paulo, foram confirmados mais de 130 casos da doença e 52 pessoas morreram. Os repelentes eficazes contra a febre amarela têm substâncias específicas, como DEET, IR3535 e Icaridina. Eles são uma forma de proteção para quem não pode tomar a vacina, como diabéticos, gestantes e pessoas que fazem quimioterapia. E para garantir um uso correto, é preciso seguir as instruções que vêm na embalagem do produto. Esse repelente, por exemplo, indica que precisa ser reaplicado depois de seis horas. Além disso, para ficar protegido, é preciso ficar atento às contraindicações, como a idade mínima, que pode ser de seis meses ou a partir dos dois anos de idade. Os repelentes eficazes são aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ainda existem produtos registrados que possuem óleo de citronela como substância ativa. Mas, com a falta de repelentes e o aumento dos preços, tem gente usando óleo para fazer produtos caseiros. Nesses casos, a proteção não é garantida. Existem muitas fórmulas caseiras que têm a ação de repelência, porém, o problema maior é o controle que se deve ter relacionado ao tempo, reaplicação, a população que se vai utilizar, por exemplo, em crianças, gestantes, lactantes. Portanto, a questão de se fazer um repelente em casa fica um pouco arriscado, considerando que em casa não se tem esses recursos científicos voltados à área de desenvolvimento do produto, de acordo com a Anvisa. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, aprovou a compra do Grupo Cruzeiro do Sul pela empresa de planos de saúde Notre Dame Intermédica. Segundo o parecer do Conselho, a operação, abre aspas, não indica que as partes serão capazes de exercer poder de mercado, fecha aspas, em planos de saúde coletivos em Osasco, Itapevi, Carapicuíba, Jandira ou na região metropolitana de São Paulo. E que há concorrentes com desempenhos relevantes nesses mercados, capazes de reagir a uma eventual tentativa unilateral de poder de mercado. E terminam nesta sexta-feira as inscrições para o polo do Projeto Guri aqui em Osasco. Para quem não conhece, o projeto ensina música de forma gratuita para crianças e adolescentes entre os 6 e 18 anos de idade. É possível optar pelos cursos de iniciação musical, canto ou de instrumentos como guitarra, metais, percussão, violino ou violoncelo. O Projeto Guri fica na Avenida Visconde de Nova Granada, 513, no quilômetro 18. Para mais informações, ligue 3684-0064. Os interessados precisam correr porque as vagas são limitadas. O Ministério do Turismo espera receber 11 milhões de turistas brasileiros e estrangeiros no Carnaval. Uma injeção de 11 bilhões de reais na economia. Gustavo mora no Rio de Janeiro e vai passar o Carnaval em Olinda, em Pernambuco. Toca frevo 24 horas por dia, né? Então, como eu curto bastante frevo, assim, é um lugar que já está ficando no coração. Durante a festa, ele pretende gastar cerca de 2 mil reais, incluindo passagem e hospedagem. Gastos como esse ajudam a aquecer a economia. É um gasto que compensa, assim, esse dinheiro gasto acaba se diluindo na diversão. Uma estimativa do Ministério do Turismo mostra que o Carnaval deve injetar aproximadamente 11 bilhões de reais na economia do país. A festa deverá ter número recorde de visitantes. Serão cerca de 10 milhões e meio de turistas brasileiros e 400 mil estrangeiros. As cidades mais procuradas pelos turistas são Rio de Janeiro, seguido por São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, Recife e Olinda. Juntos, os seis destinos são responsáveis por 65% de toda a movimentação financeira do período. Esse representante da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo explica que os ganhos poderiam ser maiores se o governo investisse mais na propaganda do Brasil como destino turístico. Falta marketing. O ano passado, a Embratur, o Ministério do Turismo, tinha uma verba, se não me engano, 17 milhões de dólares para divulgar um país continental como o Brasil. É muito pouco. Se a gente for comparar com Cuba, com México, nós estamos lá atrás no ranking de investimentos. Então, o maior problema nosso, na minha opinião, se chama marketing, é uma forma mais agressiva. E veja depois o intervalo no Câmara Notícias. Com o registro do CPF, Correios lança um sistema para facilitar rastreio de encomendas. Para associar o objeto ao CPF, basta que o cliente informe o número do documento dele e de quem vai receber a encomenda durante o atendimento na agência. E alunos de escola técnica criam telha econômica e amiga do meio ambiente. Enquanto a telha convencional de cimento custa em torno de R$ 55 a peça, essa aqui deve sair por R$ 30, mas para isso ela tem que começar a ser produzida em grande escala. Não saia daí, é só um instante. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca a viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando. Mas sabe que está ajudando muita gente. Quem envia ou recebe muitas encomendas pelos correios sabe como é difícil guardar tantos códigos de rastreamento. E para facilitar a vida dos clientes, os correios lançaram um novo sistema. Agora com o número do CPF, vai ser possível acompanhar todos os produtos em uma mesma tela. Confira os detalhes na reportagem da TV NBR. Livro, perfume, roupa, eletroeletrônicos e até sofá e geladeira. Lu costuma comprar mais na internet do que em lojas físicas. Na hora de acompanhar por onde anda a encomenda, costumava se perder nos vários códigos de rastreamento. É um número um pouquinho grande, às vezes você não anota, você não decora aí. Ah, tenho que rastrear. Entro de novo lá no e-mail que a loja me mandou. Aí verifico, aí vou lá. Então você tem que ficar ele voltando, né? A partir de agora, rastrear uma encomenda não vai ser mais problema. Os correios lançaram um novo sistema que usa o CPF para acompanhar a entrega do produto. Para associar o objeto ao CPF, basta que o cliente informe o número do documento dele e de quem vai receber a encomenda durante o atendimento na agência. No ano passado, os correios bateram recorde na entrega de encomendas. Foram mais de 270 milhões. 26 milhões só em dezembro. Enviado o produto, basta se cadastrar no site dos correios e pronto. O registro da encomenda fica disponível para consulta por seis meses. Isso é uma facilitação da vida do nosso cliente. A partir desse momento, ele tem em uma única tela todas as informações a respeito das encomendas que ele tem para receber ou para enviar, ou que enviou. E tem mais novidade. Agora, os clientes devem anexar a nota fiscal da encomenda no lado de fora da embalagem ou fazer uma declaração de conteúdo disponível na agência dos correios indicando o valor do que está sendo enviado. A medida cumpre uma exigência dos fiscos estaduais e deve dar maior controle sobre o que circula pelo país. Lembrando que os grandes sites com que nós temos, os grandes e-commerce com que nós temos os contratos, todos eles já atendiam a essa exigência. Vem muito mais no sentido daqueles pequenos sites que ainda não estavam preparados para isso e agora todo mundo já atendendo a essa exigência e todo mundo já enquadrado dentro da normalidade de atendimento da exigência fiscal. E o modelo da declaração mencionada aí na matéria, que precisa ser anexada à caixa de encomenda, pode ser encontrado no próprio site dos correios, que é o www.correios.com.br. A fiscalização de trânsito por vídeo monitoramento foi regulada no Brasil há cinco anos. No Distrito Federal, as câmeras fixas já fazem parte do dia a dia dos motoristas, mas o uso dos drones é novidade. Na fase de testes, o equipamento já flagrou mais de 300 condutores cometendo infrações. Em Brasília, encontrar um desses voando por aí vai ser cada vez mais comum. Desde dezembro, o Detran do Distrito Federal usa este aparelho, o drone, que pode observar lá do alto as infrações de trânsito. A regulamentação do vídeo monitoramento já existe desde 2013 em todo o Brasil, já que a lei não diferencia câmera fixa ou móvel. E Brasília está entre as primeiras cidades a utilizar o drone para este fim. O Denatran já permite a notificação por vídeo monitoramento com uso de câmeras. O drone é mais um equipamento que pode ser utilizado nessa gama de vídeo monitoramento. Então, é possível sim a gente notificar os condutores infratores com o uso do equipamento. A partir de março, o motorista de Brasília vai ter de ficar ainda mais atento. Nesse mês, o Detran vai começar a mutar os infratores flagrados pelo drone. Por enquanto, as abordagens são educativas. Ainda é necessário instalar placas nas vias avisando sobre o vídeo monitoramento. Mas é bom ficar atento. Um mês de operação e 382 infrações foram observadas. Na maioria delas, os motoristas não sinalizaram ao mudar de direção. Também usaram o celular ao volante e não utilizaram o cinto de segurança. Geralmente, eles não veem o equipamento. Então, eles ficam surpresos com a abordagem. E a gente explica que foi visto pelo drone, que foi abordado por tal motivo, pelo que eles meditam a infração. Então, no primeiro momento, eles ficam surpresos. Depois, admitem que realmente cometeram a infração. E a gente, nesse primeiro momento, está educando. Olha, está sendo vídeo monitorado. A gente está verificando as infrações mais comuns. E pede para que isso não se repita. Sempre pensando, não na notificação. Sempre pensando na preservação da vida. E nas ruas, os motoristas avaliam a novidade. Eu acho que é ótimo. Ou seja, ajuda a educar mais. E o pessoal também fica mais atento na direção. Eu acho legal. Não dessa forma, acho que tem outros meios dele poder multar de uma forma melhor, mas correta. É bom, bom para fiscalizar. Parar de usar celular, usar cinto de segurança. Tudo para segurança. E uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas indica que mais de 60% dos comerciantes e lojistas apoiam a aprovação das mudanças na Previdência. O governo espera aprovar a reforma do sistema de aposentadorias em fevereiro. Segundo o levantamento, 66% dos entrevistados consideram importante a aprovação da reforma da Previdência. Discussão que vem sendo tratada como prioridade pelo governo e por especialistas na área fiscal. As projeções para o crescimento da economia em 2018 são positivas e a confiança dos agentes econômicos está voltando. Assim como os níveis de consumo. Essa necessidade da recuperação da economia ela abrange não só a reforma da Previdência como também a reforma, vamos dizer, fiscal e tributária que é fundamental para se gerar mais emprego nesse país. Além da reforma da Previdência, os empresários também opinaram sobre outros temas. 79% deles consideram importante as recentes mudanças na política econômica para o crescimento do país. E 73% dos empresários também avaliam como positivo o teto de gastos do governo. O mesmo estudo aponta ainda que 70% dos comerciantes e empresários que atuam no segmento de serviços consideram importante a recente reforma trabalhista e o governo considera que o apoio à condução da economia e ao conjunto de reformas é reflexo dos resultados positivos que elas trazem para trabalhadores, empresários e para o país. A alteração das normas previdenciárias imediatamente alteram e geram efeitos na economia. Como geram efeitos na economia? O Brasil sendo um bom pagador o Brasil tendo suas contas em dia o Brasil fazendo com que as contas previdenciárias se equilibrem ele demonstra para o mundo e demonstra para o país que ele é um bom pagador. E esse efeito ele é visto por todos. Ele é visto pelos empresários ele é visto pelos comerciantes como demonstra essa pesquisa ele é visto pelo próprio cidadão que verá o preço do alimento baixando que verá o preço do aluguel mais barato as moradias sendo mais acessíveis a eles e vendo o Brasil cada vez mais pujando. Alunos de uma escola técnica em São Paulo criaram uma telha feita com materiais recicláveis. Além de sustentável, a nova telha é mais econômica que as outras convencionais. Papel, fibra de coco e alumínio. Com esses três materiais, alunos de administração da ETEC e Heliópolis criaram uma telha ecológica. Keila é uma das integrantes do grupo. Foi ela quem teve a ideia e pesquisou os materiais para o projeto. Quando os dois materiais já estão triturados a gente passa para esse molde onde fica em torno de cinco a seis dias para secar e vira essa telha. Papel, material que é descartado em grande quantidade dá sustentação para a telha. A fibra de coco fornece o isolamento acústico. O alumínio é o único material que não é reaproveitado. É ele o responsável pelo isolamento térmico. Nós conversamos também com profissionais da área de edificações e eles realmente confirmaram essa eficácia do projeto. Então, material resistente que cumpre bem a sua função. Isso. O material cumpre a função e ele é tão resistente quanto a telha comum. Os alunos fizeram uma pesquisa de mercado e descobriram que essa telha aqui de material reciclado tem uma outra vantagem além da sustentabilidade. É o preço. Enquanto a telha convencional de cimento custa em torno de 55 reais a peça, essa aqui deve sair por 30 reais. Mas para isso ela tem que começar a ser produzida em grande escala e é por isso que agora eles estão atrás de investidores. Com a proibição do amianto, a procura por alternativas sustentáveis em construção civil deve aumentar bastante. Pelos estudos dos alunos, o produto vai ter boa aceitação no mercado. Porque além de ter um ótimo preço, ela tem uma peça sustentável. E veja também a programação dos blocos de rua aqui em Osar. E as últimas estreias no cinema. Não perca! A gente volta já! Vem para a biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cita tranhista na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a tempo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem, vem para a biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. Mais de 2 milhões e 800 mil crianças de todo o país estão fora das salas de aula. E o problema é mais grave na região norte. Em todo o país, são 2,8 milhões de meninos e meninas que têm negado o seu direito à educação. A exclusão é maior entre crianças de 4 a 5 anos que deveriam estar matriculados na educação infantil e os adolescentes de 15 a 17 anos que deveriam frequentar o ensino médio. Há crianças e adolescentes fora da escola em todas as regiões do Brasil. O problema é mais grave na região norte, onde o percentual é de 8,8%, seguido das regiões centro-oeste, sul, nordeste e sudeste. É na zona urbana onde está a maior parcela da exclusão escolar. Um contingente de mais de 2 milhões e 100 mil meninos e meninas, a maioria vivendo em periferia, em situação de vulnerabilidade. Na zona rural, falta de vagas em escolas próximas, problemas no transporte escolar e até a falta de merenda são fatores que afastam mais de 600 mil crianças e adolescentes das salas de aula. Tassiane, que mora na zona rural, abandonou os estudos ano passado, depois de um desentendimento na escola. Até o momento, não está matriculada em nenhuma unidade de ensino, mas diz que quer voltar a estudar. Porque eu sinto falta de estudar e também hoje é o que a gente mais vai precisar no futuro para trabalhar. O Maranhão tem conseguido baixar os índices de evasão escolar ao longo dos anos. Em 2014, o índice chegava a 14%. Dois anos depois, já era de 8,6%. O percentual ainda alto. Nós temos a implantação das nossas escolas de tempo integral. Melhoria da infraestrutura das nossas escolas é uma outra política que nos fortalece, que é a permanência desses estudantes em um ambiente de fato acolhedor. Esses estudantes com uma alimentação adequada, a gente identifica que a falta da alimentação escolar também foi fator de evasão. Quem for ao Centro Cultural Banco do Brasil, no centro da capital paulista, vai poder ver obras do artista norte-americano Jean-Michel Basquiat. Ele fez o grafite ser reconhecido como arte. Um garoto excepcionalmente inteligente, com talento para as artes. Jean-Michel Basquiat nasceu no Brooklyn, em Nova York, e aos 16 anos começou a grafitar os muros e o metrô da cidade. Não demorou para participar de exposições coletivas e ganhar fama internacional. Ligado ao seu tempo, absorviu o universo de Nova York das décadas de 70 e 80. Apesar da decadência, a capital do mundo passava na época por uma efervescência cultural. O que vivia e sentia, Basquiat expressava nas obras. Intensa, essa é a palavra. Extremamente intensa. Ali, se vocês deram um foco naquela obra ali, olha a cabeça, a mente, como está ali. Um turbilhão mesmo. O artista nasceu em uma família de classe média alta, mas como negro, se incomodava com os estereótipos estimulados pela TV e cinema. E assim, critica o racismo e exalta o poder da negritude. A questão da rua, a questão estética, a questão da nossa cor, eu acho que nos representa muito, né? Nos representou muito e vai representar diversas outras gerações contemporâneas ou não. A retrospectiva de Basquiat tem 85 peças. A exposição vai passar também por Brasília, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Mas começou aqui na capital paulista, no dia do aniversário de São Paulo. Um presente para a mais urbana das cidades brasileiras, de um dos mais urbanos artistas de todos os tempos. O Nova Yorkino, assim como outros ídolos da cultura pop norte-americana, morreu aos 27 anos de uma overdose. Mas o seu legado permanece, inclusive influenciando artistas atuais. Ele foi um artista, obviamente, muito precoce, né? O que todo artista busca hoje, que é ter uma identidade, ter um conceito, ter uma linguagem, ter uma estética. O Basquiat, nos primeiros desenhos dele, nos primeiros rabiscos, já tinha isso nitidamente. Quase dois milhões de contas com dados pessoais de usuários do site Netshoes vazaram publicamente neste mês. O incidente é considerado uma das maiores falhas de segurança digital no Brasil. O Ministério Público do Distrito Federal soltou uma recomendação para que a empresa notifique os clientes prejudicados. A praticidade de comprar pela internet pode trazer também alguns riscos. Recentemente, hackers expuseram informações de quase dois milhões de clientes da empresa Netshoes. Apesar de não divulgarem dados bancários, houve o vazamento de informações pessoais, como nome, CPF, e-mail, data de nascimento e histórico de compras. Os invasores usam falhas de segurança para conseguirem dados. É preciso colocar camadas de segurança para o acesso a esses servidores, como o firewalls, detectores de intrusão. Então, se essas soluções não estiverem atualizadas, você pode, sim, sofrer um ataque por parte de hackers que consigam chegar até a base de dados desses clientes. O incidente chamou a atenção do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que abriu uma ação civil e recomendou que a empresa alerte os clientes afetados. Caso a recomendação não seja cumprida, o Ministério Público vai abrir um processo contra a Netshoes por danos morais e materiais aos consumidores. De acordo com este advogado, o marco civil da internet obriga as empresas a manterem a privacidade dos clientes. Uma vez violados os dados pessoais dos consumidores, ela responde, sim, de acordo com o marco internet, por violação a esses dados. Ela pode ter multa, que varia de até 10% do faturamento da empresa, ela pode ter uma advertência, ela pode ter uma suspensão, inclusive, de atividades. A Netshoes disse ter apoio de uma empresa especializada em segurança digital para resolver o problema e que todas as providências jurídicas e tecnológicas foram tomadas. A companhia afirmou também que confia nas autoridades para identificar os responsáveis pelo crime. O carnaval aqui em Osasco já começou e a gente traz mais algumas dicas para quem quer curtir a festa nos tradicionais bloquinhos de rua. Na terça, dia 6 de fevereiro, tem o bloco Grito do Jegue na região central de Osasco. A concentração tem início às 5 da tarde em frente ao Jegues Bar, na rua Tenente Avelar, Pires de Azevedo. E fechando a programação de blocos, tem bateria de ouro 18 quilates desfilando pelas ruas de Quitaúna no dia 17 de fevereiro. A concentração tem início às 2 da tarde na Praça Gerdring, localizada na rua General Florencio, próximo ao Mercado Sida. Hora do cinema aqui no Câmara Notícias, hoje com 3 dicas, começando pelo novo filme de Guilherme Del Toro, A Forma da Água. A trama que lidera o número de indicações ao Oscar este ano se passa na década de 60, em meio aos grandes conflitos políticos e transformações sociais dos Estados Unidos na Guerra Fria. A muda Elisa, zeladora em um laboratório experimental secreto do governo, se afeiçoa a uma criatura fantástica, mantida presa e maltratada no local. Para executar um arriscado e apaixonado resgate, ela vai recorrer ao melhor amigo Gilles e a colega de turno. Outra dica é o suspense Todo Dinheiro do Mundo. A história se passa na Itália em 1973. Charlie Plummer é John Paul Goethe III, neto de um magnata do petróleo. O sequestro do rapaz coloca a sua mãe, Gail Harris, em uma corrida desesperada para tentar convencer o ex-sogro bilionário a pagar o resgate de 3 milhões de dólares. E fechando o nosso boletim, tem a divertida animação Paddington 2. Após ser adotado pela família Brown, Paddington ganha muita popularidade na comunidade de Windsor Gardens. No aniversário de 100 anos de sua tia Lucy, esse simpático ursinho sai em busca do presente perfeito e acaba encontrando um livro único na loja de antiguidades do Sr. Gruber. Paddington se submete a uma série de trabalhos estranhos para poder comprá-lo. E quando o livro é roubado, ele e sua família farão de tudo para encontrar o ladrão. Quebramos a janela para entrar! Nós não quebramos nada! Aonde você pensa que vai, urso? Paddington não iria demorar se qualquer um de nós precisasse de ajuda. Ele quer o melhor para todos nós. Eu sou Fernanda Lucena e esta foi mais uma edição do Câmara Notícias. Lembrando que ela também está disponível em nosso canal do YouTube. Não deixe de curtir nossa página no Facebook. Eu fico por aqui, mas encontro vocês na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto